Exoprimal é um jogo que mistura multiplayers, robôs e dinossauros, que foi mostrado já um tempinho atrás aí, sendo aí publicado, feito pela Capcom. E um jogo focado em multiplayer, ele já fica naquela questão ali de, pô, será que esse jogo vai ser um flop? E inicialmente assim, né, olhando os teasers e os trailers, pra mim esse jogo já tava com um passo ali meio que pra dar errado, né? Entretanto, eu pude jogar agora e tirar um pouco mais da minha conclusão em relação a isso, pelo menos com base no modo que está disponível ali na demo. Lembrando que ele também vai ficar disponível no final de semana com beta aberto, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Exoprimal, será que ele vai ser o flop de 2023? E lembrando a todos aí que tá tendo a semana do consumidor, tá tendo desconto aí na versão disco do Playstation 5, onde, né, se você já tiver o God of War, como ele vem no bundle, você pode vender o God of War e ainda conseguir um descontinho a mais, né? E o preço, infelizmente, do Play 5, a tendência é se manter ou subir, e esse tem sido um dos melhores descontos que tem tido ali, principalmente com o bundle, né, nos últimos tempos. Então, eu vou deixar o link na descrição pra você garantir o seu, se você tiver a oportunidade. E vem comigo pro vídeo. O Exoprimal é um jogo em que os dinossauros colocaram o mundo em ameaça, eles começaram a invadir o mundo ali. E aí, né, você utilizando ali, como os combatentes, usando os seus exotragens aí, você vai combater esses dinossaurinhos na alegria de viver na sessão da tarde, enquanto, ao mesmo tempo, vai ter outras equipes batalhando com esses dinossauros, e depois fica uma loucura e as equipes vão lutar. É mais ou menos isso que rola com o jogo. Assim, o Exoprimal é um jogo bestilão Overwatch mesmo. Você que jogou Overwatch, você vai notar, tipo, pô, é um Overwatch de robô. Porque existem diversos tipos de robôs. Robôs focados em DPS, robôs focados em tanque, robôs focados em suporte. E todos esses robôs têm habilidades. E muitas dessas habilidades têm kits que são bem parecidos. Tem robô que usa um escudão, estilo Reinhardt, que inclusive foi um dos que eu joguei bastante, né, e usa ataques próximos. E pode ali chamar a atenção dos dinossauros, das hordas de dinossauros. Existe uma que usa patins, por exemplo, e cura, e lembra muito o Lúcio. Então a gente tem, sempre tem essa comparação quando são jogos com kit de habilidade que a gente fala, ó, esse aqui é o Lúcio, esse aqui é o soldado, em relação ao Overwatch, né. E esse jogo tem a mesma estrutura, assim, em questão dos heróis, tá. É um estilão Overwatch com habilidades, e você tem ali, depois de um tempo que você vai jogando, você carrega uma espécie de ultimate. A diferença aqui, né, é que você pode trocar no meio da batalha de Exotragem. Claro que tem um pouquinho de penalidade, tem um mini cooldownzinho ali, você sai do Exotragem, aí você fica com o seu personagem mesmo. Você pode até dar uns tirinhos, óbvio que você fica muito fraco nessa forma. E se espera um segundinho, você pode ir lá e trocar o Exotragem. E ainda você tem a arminha que você pode usar, que ela adiciona uma habilidade dependendo da arma. Então você tem o Exotragem e a arma. Então a arma é como se fosse uma habilidade extra que você pode colocar e equipar ali e mudar também quando você quiser. E o jogo funciona mais ou menos assim, né. Você vai começar ali, você vai seguir um caminho, vão ser duas equipes, e basicamente a primeira fase da partida, você vai percorrer um caminho lutando com dinossauros, tá. E aí você tem que tentar ser mais rápido que outra equipe. Existem algumas tarefinhas, algumas coisas que você faz, que você, tipo, fortalece ou deixa um pouco mais difíceis os dinossauros que vão aparecer pra equipe inimiga. E isso atrasa eles, então você consegue chegar um pouco mais à frente. E depois, né, no final, meio que rola uma espéciezinha de PVP ali entre as equipes. Apareceu dois modos pra mim, né. Um que você tem que levar um carrinho, e cada equipe leva seu carrinho, e aí chega um momento que vocês podem lutar e tentar destruir o carrinho um do outro, e atrasar o carrinho um do outro. Existe uma forma que você pode pegar e se transformar num dinossauro, por exemplo, e atacar o carrinho da equipe inimiga. E existe a outra forma que você precisa coletar uns negocinhos, e ao mesmo tempo você vai batalhando com as outras equipes. Então você tem que pegar esses fragmentos, né, e ao mesmo tempo lidar com as outras equipes. E também vem dinossauros, então também você tem que lidar com a equipe inimiga e dinossauro, e a mesma coisa pra equipe inimiga. E aí quem coleta mais vence no final da partida. Depois você termina a partida, o seu exotragem ali, ele tem level e etc, tá. Mas basicamente é desta forma que o jogo funciona, tá. É bem semelhante a jogos como Overwatch aí, enfim, né. Vocês já conhecem, eu acho, esse tipo de jogo. E, né, o jogo parece que vai ter um passe de batalha, ele não tá disponível aqui, mas eu tinha visto ali no anúncio também, vai ter um passezinho de batalha. Não sei como é que vai ser esse passe de batalha. Em relação à conexão, foi uma coisa que eu tive muito problema com esse jogo, tá. O boneco tudo flicando na tela, conexão bem problemática. Isso porque eu joguei um acesso antecipado do beta, não tinha quase ninguém. Tava demorando a partida. Quando estiver aberto, eu quero ver como é que vai ser esse negócio, né. E depois ali do Resident Evil Online, que veio lá junto com Resident Evil 3, né. A Capcom mostrou que ela é muito ruim em questão de manter servidor ali, lags, né. Em questão de ping, etc. Vamos ver esse aqui, se ela vai fazer um bom serviço, porque é um jogo focado totalmente no online. Assim, o jogo é ruim? Não é ruim. O jogo é interessantezinho, assim. Pra quem curte Overwatch, acho que vai curtir esse aqui. Esse aqui é um tipo de jogo que funciona bem o combate. Os personagens são interessantezinhos ali, né. O kit de habilidade dos personagens são legais, são divertidos. Eu achei que algumas habilidades meio bobas, tipo, você dá uma esquiva pro lado. Se tem um personagem, eles têm um cooldown meio grande, na minha opinião. Mas, no geral, é um joguinho legal, sabe. Assim, um joguinho online que eu acho que dá pra se divertir, chamar um amigo e etc. Agora, vai flopar? Então, aí já é outra questão. Porque o mercado está cheio de joguinhos legais que deu ruim, né. Deu ruim. Tá difícil. É um gênero difícil de competir esse gênero online. Porque, querendo ou não, você compete ali com Overwatch, você compete com Fortnite. Você compete com COD, até você compete com um monte de jogo online aí. E fica difícil você competir nesse mercado. Muitos jogos acabam até fazendo um certo sucesso e depois eles acabam caindo ali, perdendo jogadores. Depois vão lá e fecham os servidores. Porque eles não conseguem, além de competir com esses jogos, se manter com atualizações constantes. E o Exo Primal, ele tem um grande problema. É porque eu não sei o que aconteceu aqui, né. Eu sei o que aconteceu aqui que os caras falaram, pô. Eu acho que é interessante a gente vender esse jogo por 250 reais. Mas, assim, cara, eu achei isso a pior ideia possível pra esse jogo, cara. 250 conto num jogo que, até se ele for de graça, ele tem chances de não conseguir fazer sucesso. Os caras vão cobrar. Sim, o jogo está de graça, de graça não, mas está ali disponível no Xbox Game Pass. O que torna ele mais acessível, pelo menos, no console do Xbox. Não sei, eu cheguei a pesquisar e não achei se ele vai estar disponível no Xbox do PC. O que pode ajudar um pouquinho. Mas, mesmo assim, você depende de um serviço de assinatura pra jogar esse jogo. Tudo bem que não é um serviço caro. Mas, eu acho que, assim, quanto mais empecilhos você colocar nesse tipo de jogo, pior, né. Eu me sinto Roberto Justo, sentando e fazendo uma entrevista com o Exo Primal. Falando, o que que tu tem que os outros jogos online não tem que você quer cobrar 250 conto, sabe. Assim, não tem motivo esse jogo ser cobrado 60 dólares. Eu acho que foi um tiro no pé. E, pra mim, ele tem grandes chances de flopar e muito. Não porque o jogo é ruim, embora a conexão dele esteja bem estranha. Mas, é porque é um jogo que, assim, não traz um diferencial muito absurdo. Ele é mais um Overwatch, né. A única diferença é que você tem um pouquinho de mecânica PVL, que você não tá sempre fazendo PVP. Né, com um monte de dinossauro. Mas, não é uma novidade absurda, assim. E, ainda, o jogo vai ser pago, cara. Então, eu acredito que o Exo Primal, embora ele não aparenta ser um jogo tão ruim por esta demo. É um jogo que, pra mim, cara, daqui a um ano não vai ter ninguém jogando, tá. Ou, até, no lançamento, talvez não tenha ninguém jogando. E, é uma péssima decisão, né. Eu não sei por que fazer isso, sendo que não é um COD, né. O COD tem moral de lançar pago. Isso aqui não é um COD. Então, assim, vamos ver como é que vai ser. Inclusive, esse jogo tá saindo em julho, cara. Épocas, também, de títulos bem grandes. Como o Final Fantasy XVI, que sai pertinho em junho, final de junho, né. Então, assim, pra mim, esse jogo não tem muito o que dar certo. Justamente por esse preço, né. Talvez ele poderia ter dado uma sorte, se fosse de graça. E a galera cair no gosto do povo, né. E acontecer algo tipo o Apex, que aconteceu. Mas, eu não vejo isso acontecer, justamente por causa disso. Enfim, meus queridos. Esse aqui é o vídeo sobre o Axoprimal. Eu fico por aqui. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo, popô. Até a próxima. E tchau.